E aí mulher, nesse vídeo aqui eu vou lhe dar dicas e receitas caseiras pra clarear axilas e virilha gastando um pouco, baratinho, em casa e super fácil No último vídeo vocês bateram a meta de likes, foi 5 mil vídeos Então se você quer mais receitas caseiras, principalmente pra pele, agora no verão já deixa seu like nesse vídeo aqui também Se bater 5 mil likes eu já faço um próximo vídeo na próxima semana pra vocês com dicas pra pele que olha, tô retestando cada coisa, que só eles usam vocês vão amar, já deixa seu like aí no comecinho do vídeo e se você é novo por aqui se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos terça, quinta e sábado às 18 horas sem vídeo novo aqui no canal e às vezes um vídeo extra como esse aqui pra se inscrever é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e já ativa o sininho pra receber notificações assim sempre que liberar um vídeo você vai ser avisado que eu liberei um vídeo novo Primeira dica, vai parecer um pouco polêmica, porém é uma realidade Se depile menos, eu só não depilo quando eu vou sair e as axilas vão ser mostradas Se eu não vou mostrar as axilas, se eu não tenho problema de mostrar se não tá tão grande, se não está me incomodando ainda os pelos, eu não depilo porque se você ficar depilando direto as axilas, tipo todo dia, a cada dois dias quanto mais você depila, mais você atrita essa região com a dilete ou com a cera e aí mais chances de criar pelo encravado, de ficar escurecendo as suas axilas por questão da fricção então se depile o quanto menos Dica número 2 Não aconselho que você teste receitas caseiras que tem bicarbonato de sódio e limão porque são duas coisas que podem manchar ainda mais as suas axilas Tem gente que usa certo? Tem, mas as chances de dar errado, principalmente agora no verão e queimar a sua pele e manchar para sempre é muito grande Então é bom que você evite Terceira dica, da mesma forma que eu cuido da minha pele, eu cuido das minhas axilas Então se eu esfolio a pele, eu esfolio as axilas Se eu hidrato a pele, eu hidrato as axilas E o que eu tô falando de axilas também serve pra virilha Então a receita caseira desse vídeo é a cada duas vezes na semana Você vai fazer uma receitinha super fácil Com café, mel, bepantol, óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem Óleo de rosas ou óleo de coco Eu prefiro óleo de rosas porque é mais potente, ajuda a clarear mais essa região Você vai esfoliar essa região, tanto da virilha quanto das axilas E vai deixar por mais ou menos uma hora isso agir Depois você lava e toma banho normalmente Quarta dica é hidrate essa pele Eu já dei a dica dessa pomada evinistatina no vídeo de olheiras Se você não viu vídeo de olheiras como clarear em casa, veja porque é muito bom E você pode dar tanto a mesma pomada que eu ensinei nesse vídeo das olheiras Quanto o bepantol nas axilas e na virilha Aplica e dorme com ele todo dia A tendência é que vai clareando cada vez mais conforme o uso Porque vai hidratar a pele Tem componentes que ajudam a clarear o tecido E vai facilitar muito mais nas depilações e evitar pelo encravado Quinta dica, esse aqui não é um publi Mas eu fiz resenha dele lá no instagram, eu sempre faço resenhas todos os dias no instagram Eu faço resenha do dia, então eu pego um produto E falo porque eu tô gostando dele, como que eu uso, quando compra, onde comprar e se eu indico E essa semana eu indiquei o Garnier Clarify Não é um publi, queria que fosse, queria que fosse, adoraria, mas realmente não é E muita gente falou que realmente sente que as axilas começou a clarear, depois começou a usar esse desodorante Tem gente que fala que não tem estudos que comprovam isso Porém, eu acredito em quem me disse que realmente clareou Porque foram seguidoras minhas que me mandaram mensagem falando Tô usando e realmente clarei as axilas Então, vale essa dica, é um desodorante que é bom pra segurar o seu ser, segurar o cheirinho de axilas, né E também vai ajudar a clarear as axilas, então vale o teste Pra não se inscrever no canal, se inscreve agora E se conhece alguém que quer clarear as axilas ou a virilha Manda esse vídeo pra ela, compartilha pro máximo de pessoas E não esquece do like, porque é muito importante Se você tem alguma outra dica pra clarear a pele Ou quer que eu mostre alguma receita caseira aqui Você viu alguma receita por aí e quer que eu teste aqui no canal Faça uma resenha investigativa Deixa aqui nos comentários, porque eu leio tudo E me segue no Instagram, se não me segue ainda Porque ela tem sempre conteúdo exclusivo Em primeira mão pra vocês por lá Um beijo, até o próximo vídeo Que vai ser amanhã, esse vídeo aqui é extra Então amanhã, sábado, tem vídeo Da websérie de Salvador O que fazer em Salvador com o tema Anota aí, terça, quinta e sábado, tem vídeo novo 18 horas, mas vai ver esse vídeo extra Então, anota na agenda, bota um despertador Colocou? Não, não, mulher, vai, coloque o despertador Se inscreve, clica aqui na bolinha, clica nessa minha carinha Que vai estar aqui embaixo E clica nela e se inscreve Pra não perder mais os vídeos Tá bom? Tchau